O Sindicato dos Corretores do Rio Grande do Norte informou o falecimento do corretor de seguros Volney Alves de Andrade. Ele foi infectado pelo Covid-19 e não resistiu à doença, falecendo na noite do dia 26 de fevereiro. Volney atuou como secretário do Sincor Rio Grande do Norte e realizou um belo trabalho na diretoria desse sindicato. Profissional ativo e atuante na classe de corretores, contribuindo com o desenvolvimento das ações do Sincor no estado do Rio Grande do Norte. O CQCS se solidariza a familiares e amigos após a perda. É um novo momento para o seguro, ponderou o presidente da Federação Nacional de Seguros, FEMSEG, Antônio Trindade, ao falar sobre a nova resolução da Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, que simplifica e ao mesmo tempo amplifica o potencial de coberturas das apólices de danos e seguros massificados, que inclui ramos como auto e residencial. A partir da Circular 621, a SUSEP permite que as companhias seguradoras façam combos, combinem coberturas e desenhem produtos para nichos específicos, ou seja, existe a possibilidade de se reunir várias coberturas em uma só apólice. A Liberty Seguros, em comunicado ao mercado de seguros, anuncia a Patrícia Chacon como sua nova presidente no Brasil, sujeita à aprovação regulatória. O atual presidente da companhia, Carlos Magnarelli, passa a partir de abril a ser o novo presidente para o mercado Andes, que abrange Colômbia, Chile e Equador. Dados da SUSEP indicam que o mercado brasileiro de seguros, previdência privada aberta e capitalização tem, neste momento, 49 empresas sob diferentes regimes especiais. De acordo com a autarquia, não há qualquer seguradora, sociedade de capitalização ou entidade aberta de previdência privada sob o regime de direção fiscal e apenas uma, a Plubi Capitalização sob Intervenção. Confira essas e outras notícias nos links na descrição do vídeo. Inscreva-se e clique no sininho para continuar acompanhando as notícias e novidades do mercado de seguros. CQCS Destaque, aqui você confere as notícias mais vistas da semana.